Se pudesse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Se pudesse eu queria ir à lua E saber como me sentiria lá Chegar perto das estrelas E tocá-las com as mãos E de perto eu queria contemplar Gostaria de ir às nuvens e saber Como podem tantas águas carregar Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Amém.